Você planejou com empenho uma sequência didática, envolvendo diferentes mídias, linguagens, articulando-se a outras áreas de conhecimento. Quando chega o momento de trabalhar com os estudantes, eles demonstram pouco interesse e envolvimento com sua proposta e te interrompem com conversas paralelas. Como você reage? O evento da escola foi preparado com antecedência. Você solicitou que preparassem e checassem todos os materiais e equipamentos. E no momento da abertura, em que contava com a projeção de fotos e vídeos dos projetos dos estudantes, o projetor não funciona. Qual é a sua reação? A chance de se estressar, se irritar ou se frustrar é enorme. Mas se você conseguir reagir positivamente, de forma saudável a essas situações adversas, você tem resiliência emocional. Você sabe o que é resiliência emocional? A resiliência emocional é uma macrocompetência composta pelas competências tolerância ao estresse, tolerância à frustração e autoconfiança. Pessoas mais resilientes emocionalmente apresentam maior controle e equilíbrio diante de obstáculos, sem mudanças bruscas de humor. Quando confiamos em nós mesmos e conseguimos gerenciar nossas emoções, somos menos propensos a nos desestabilizarmos frente à opinião dos outros, às críticas ou às situações em que as coisas não acontecem do jeito que imaginávamos. Desta forma, nos tornamos parte de relações harmoniosas, propiciamos espaços construtivos de troca e críticas e prolongamos não só o nosso próprio bem-estar emocional, como também o bem-estar do outro. Tchau, tchau.